As bases da educação popular brasileira seguem hoje as ideias de Paulo Freire. Reconhecidas internacionalmente. Um dos aspectos atacados pela escola sem partido é justamente a pedagogia freiriana. Como funciona a pedagogia freiriana e por que ela vem sendo atacada? Bom, eu penso que só a pedagogia freiriana já daria um coloque. Então, eu vou tentar novamente reduzir, se isso sinta na minha resposta. A pedagogia freiriana tem algumas bases. Sem querer aqui esgotar o que seja ela, eu vou trazer alguns elementos que se propõem a articular-se com a tua pergunta. Então, um dos princípios basilares da pedagogia freiriana é o diálogo. E a escola que adota esta pedagogia, ela toma como base do processo educativo um processo dialógico. Esse processo dialógico pressupõe um diálogo acerca do objeto de conhecimento. Um diálogo entre professor, estudante e o objeto de conhecimento. E esse diálogo pressupõe também que esses dois sujeitos desse processo educativo tenham condições de dialogar. Então, isso implica que o professor precisa ir até o conhecimento prévio do estudante, perceber que conhecimento esse estudante tem e perceber também o universo vocabulário desse estudante para que ele possa acessar esse conhecimento prévio do estudante para construir com ele esse conhecimento capaz de dialogar sobre aquele objeto de conhecimento. Um dos outros pilares da pedagogia freiriana é a conscientização. Porque esse diálogo em torno do objeto do conhecimento, ele é um diálogo situado social, politicamente e historicamente, porque vivemos num contexto político, histórico e social. Então, há essa dimensão da contextualização desse objeto do conhecimento na pedagogia freiriana. E essa contextualização permite ao sujeito conscientizar-se das questões daquele ambiente, daquela sociedade em que ele vive. Outro pilar da pedagogia freiriana é a emancipação do sujeito. O sujeito consciente da sua situação no mundo, ele é um sujeito que analisa esse contexto em que ele está vivendo, se posiciona à frente a esse contexto, conhece seus direitos, luta pelos seus direitos. E mais, é um sujeito que não está preocupado apenas com o bem individual, mas com o bem coletivo. Então, baseado nesses princípios que eu acabo de destacar, eu acho que já meio que responde a pergunta. Por que ela vem sendo atacada? Porque ela tem como suas bases esse processo de emancipação do sujeito. E esse processo de conscientização e emancipação do sujeito não é interesse de todos os grupos sociais. E os grupos que defendem esse projeto Escola Sem Partido, eles são um grupo que não vislumbram essa emancipação do sujeito. Por questões políticas, ideológicas e sociais e pela não neutralidade, que são os elementos que eles defendem. Então, contrário às suas próprias defesas, eles se posicionam diferentemente da pedagogia freiriana. Por isso que ela é uma pedagogia que vem sendo atacada pelos que defendem o projeto Escola Sem Partido.